Gente, hoje o nosso programa é especialíssimo. Eu trago aqui para vocês uma das plantas que eu mais gosto, uma das minhas preferidas. É uma planta que nós utilizamos como tempero, como medicinal. Uma planta muito antiga que tem a ver com as ervas de Provence. Nós vamos falar hoje da Sálvia. Sálvia Oficinares, uma planta que está em muitas farmacopéias e que eu trago aqui para você um pouquinho dessa história. A nossa planta é essa aqui. Eu tenho até uma mudinha. As pessoas ficam perguntando às vezes aonde pode adquirir. Em floriculturas, uma mudinha assim custa R$2,00, na base de R$2,00. Então nós vamos falar dessa planta que é muito característica, que tem um aroma muito específico. A folha dela tem esse tom verde acinzentado e é toda rugulosa. É uma planta da Europa e tem a ver com as ervas de Provence. As pessoas que gostam de assar um galeto fazem uso dessa plantinha. Como medicinal, essa Sálvia, que pode ser adquirida nos mercados, em geral, nas feiras, a gente faz uso das folhas dessa planta. Nós temos que fazer uso dessas folhas para debilidades nervosas. Então aquelas neuroses com melancolia é essa nossa planta aqui. A Sálvia Oficinares. Sálvia de tempero, neuroses com melancolia. E o interessante é que essa nossa plantinha, gente, ela não causa insônia. Não causa insônia. Além disso, como é um tempero, como eu já falei, ela é uma planta muito digestiva. Tem a ver também com as inflamações e com as afecções cutâneas. Principalmente as inflamações do tipo gengivite, piorreia. Então se você tem esses problemas, você pode adquirir as folhas da Sálvia e fazer um chá. Vale muito a pena. Na pele, também as afecções cutâneas, em pomada. Fazendo chá para as debilidades nervosas, como eu falei, nós temos que pensar uma coisa. Essa planta, ela aumenta a nossa pressão arterial. Então as pessoas têm que ter um cuidado. A Sálvia, ela é uma dessas plantinhas que aumenta a nossa pressão arterial. É também bastante útil como expectorante. Mas, para vocês terem uma ideia do poder dessa planta, a Sálvia, o S15 fez uso porque ele tinha debilidades nervosas. Ele tinha neuroses com melancolia, como eu coloquei para vocês. E conseguiu se livrar desse problema. Assim, ele baixou um decreto na França, dizendo que todo francês tinha que tomar chá de Sálvia. E até hoje, passados tantos anos, os franceses têm o costume de tomar um chá de Sálvia. Gente, se vocês gostaram desse programa, então clique aí no sininho e nos siga. Vale a pena. Este é o canal do YouTube com o professor Gilberto Plantas e Saúde. Até uma próxima vez.